Oi gente, meu nome é Valentina Schultz e hoje o programa vai ser super diferente que é um especial de dia das mães. Então eu vou chamar uma pessoa muito importante que me inspirou a cozinhar que é o meu cachorro, não mentira, minha mãe. Minha mãe Daniela está aqui, vai nos ensinar hoje a fazer é a lasanha, que é aquela lasanha requisitada aqui em casa porque só faz duas vezes no ano, no aniversário do meu pai e no Natal. Bom, para celebrar o dia das mães não tem prato mais perfeito do que essa lasanha feita pela mãe com os filhos. Vou começar pela base da lasanha que são os molhos. Então, o molho branco, que vocês já aprenderam a fazer, e o outro é o molho bolonhesa, que a base é o molho de tomate com carne moída, que eu vou ensinar vocês a fazer agora. E esses molhos, se você ainda não aprendeu a fazer, se ainda não, eu vou ver o meu vídeo de molhos. É só você clicar aqui, é só você ir lá e assistir o vídeo de aprender a fazer a receita. Olha, eu gosto de fazer lasanha com massa seca, porque a massa fresca, como a lasanha vai no forno, às vezes ela fica muito mole. A massa seca que tem no mercado aqui no Brasil, ela é uma massa que não é para você ferver antes de colocar no forno. Ainda assim, eu prefiro dar uma ferventada, porque ela fica mais fácil de a gente depois montar a lasanha, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como faz. Você coloca ela na água fervendo com sal, tá? Coloca duas por vez, para elas não grudarem. Deixa poucos segundos, é só para ela dar uma amolecida mesmo. Aí do lado, você deixa um bowl com água fria, um minutinho mesmo, um minuto, um minuto e meio, você vem e já tira. Olha como ela já fica mais maleável, tá? Aí você põe na água fria, para quê? Para você conseguir, depois mexer com essa massa, senão ela fica muito quente. Então, primeiro você coloca um pouco de azeite e deixa ele esquentar bem. O molho bolognese, ele é um ragu. Um ragu é um molho à base de carne. Pode ser carne esfiada, carne bovina, carne de cordeiro. Aqui a gente está usando uma carne moída de patinho, que é um ragu à bolognese, feito com carne moída. Aí depois você refoga, você coloca o alho. A gente sempre cozinhou bastante junto. Eu gosto muito de cozinhar. Morei na Itália, então... É, então deve ser por isso que eu gosto tanto de fazer massa, né? É. E a Valentina, desde pequena, sempre ajudou. A gente ia para a praia todo final de semana, fazia muita salada, muito molho gostoso para a salada. E a Valentina era campeã de fazer saladas. E a parte chata é que ela ficou muito melhor do que a mãe na cozinha. E aí, está ficando pronto? Volta um pouco ainda, mas está cheiroso. Está cheiroso. Eu acho que já pode pôr o caldo. O caldo parece que é uma coisa líquida, né? É. O caldo é assim. Se você for usar um caldo de carne ou um caldo de legumes, o ideal é sempre você fazer em casa. A gente não tinha um pronto, que a gente não fez recentemente em um ensopado de carne. Então a gente usou um caldo pronto. Que é muito mais fácil de você achar também, então. Também. Mas a gente sempre recomenda o caldo feito em casa, que fica mais gostoso. Bom, gente. Essas quantidades são para uma lasanha para quatro pessoas. Se você quiser uma lasanha maior para oito pessoas, que é mais ou menos nesse tamanho aqui, é só você dobrar as quantidades, né, Valentina? É. Bom, para montar é relativamente simples. O ideal, de novo, mãe e filha montando juntos. Vai muito mais rápido. Mais fácil também. Você começa forrando a refratária com o molho bolognese, tá? Começa, põe uma quantidadezinha boa, assim, uma caminha, né, de molho também. Caminha de aconchego. Então a gente faz essa cama de bolognese. Coloca o quê? Um pouco de queijo parmesão. Para já ir derretendo, né? Quando cortar as fatias já vai ter queijinho derretido. Massas. Massas. Aqui, como o canal da Valentina é um canal mais speedy, a gente gosta de tudo muito descomplicado, a gente vai fazer a lasanha sem pré-cozinhar, conforme o fabricante indica. Lembrando que esses molhos a gente já ensinou, só você ir lá no vídeo dos molhos, que vai estar tudo explicadinho lá, passo a passo. Queijo mussarela. Bastante queijo. Umas quatro fatias por camada, fica perfeito. Mais massa. E aí você vai fazendo isso até o infinito. Então agora, para finalizar, coloca bastante queijo e depois coloca um pouquinho mais de parmesão ralado para finalizar. Agora a gente vai colocar no forno. Ele já está pré-aquecido a 180 graus, a 200 graus, depende muito do seu forno. A gente deixa aqui até gratinar bastante aqui em cima. 15, 20 minutos no máximo, para a massa também não ficar mole. Então gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta a seção que você quer ver aqui no Papos e Panelas. Feliz dia das mães. E façam com seus filhos ou suas mães. Tira foto e manda para a gente com a hashtag Papos e Panelas, tá bom? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho